Então vai levanta a mão e pode cantar o refrão Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Nasci Flamengo e vou morrer Flamengo, nasci Flamengo e vou morrer Flamengo Se ligou, se ligou, se ligou